Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas das fases do meu cabelo e sim, vamos ter fotos, então não sai daí! Eu vou colocar todas as fotos aqui passando pra vocês e aí eu vou comentando sobre elas. Então vamos pra primeira foto, né? Eu separei algumas aqui, eu não tenho todas, mas eu separei as principais que eu tinha, tá? Pra mostrar pra vocês, porque a gente faz cada coisa no cabelo. Bom, essa foto aqui acho que eu tinha uns 14, 14 pra 15 anos eu acho, e meu cabelo tava totalmente natural e ele já era bem comprido assim na cintura, cacheado. E eu amava meu cabelo assim, tá gente? Eu amava. Só que depois, né, que a gente vai ficando mais velha, a gente vai querendo inventar moda. Mas nessa época aqui, eu já tinha, antes disso, eu já tinha feito várias coisas no cabelo. Eu tinha feito luzes, eu já tinha pintado de novo na cor natural e aqui ele já tava normal, já tava natural. E depois disso eu ainda prontei, então vamos pras próximas fotos. Nessa foto aí, gente, eu já tinha alisado meu cabelo, tá? E aí eu fiz luzes e nesse dia, inclusive, eu tinha feito uma progressiva, por isso que eu tirei a foto. E eu amo essa fase do meu cabelo, porque ele estava maravilhoso. Eu amo essa fase. Só que aí eu desinvestei, gente. Eu desinvestei e aí vamos pra próxima foto. E aí eu fiquei assim, totalmente loira. Fui fazendo luzes, fui fazendo luzes. Quando as pessoas falam que luzes vicia, realmente vicia, gente. Aí eu fiquei loira, assim. E aí, meu cabelo ficou um pouquinho detonado, quebrado. E aí eu decidi deixar ele crescer. Deixei ele crescer um pouco. E aí eu fiz isso. Cortei. Porque eu tava cansada do meu cabelo, com aquela raiz escura. Eu queria tirar logo o loiro. E aí eu cortei, simplesmente. Fui lá e cortei tudo. E aí eu fui deixar crescer, né? Fui deixando crescer, fui deixando crescer. Fui quando eu cheguei nesse ponto aqui. Nessa foto. E aí ele ficou assim, mais bonito, né? E parecia que eu tinha ombre hair no cabelo. Mas meu cabelo tava super hidratado. Foi na época que eu comecei o canal. Então eu fazia bastante hidratação, várias coisas no cabelo. Mas eu amo essa fase do meu cabelo também. Que eu tinha as pontas loiras e tava na moda fazer ombre hair. Então eu tava na moda. Não era ombre hair. Todo mundo perguntava, mas não era ombre hair. Era porque eu... Era a tinta que tava saindo. Que eu tava deixando sair. Mas eu estava na moda, né? Fingindo que eu estava na moda. Depois disso, eu deixei ele crescer bastante. E ele ficou assim. Igual que vocês estão vendo agora. Com um pouquinho só de loiro. Bem comprido. E depois eu cortei esse loiro. Tá? Depois eu cortei esse loiro. E aí, depois que ele cresceu, né? Que eu tirei toda a tinta. Ele ficou assim. Porém, ele ainda tinha progressiva. Tá? Eu não fazia mais progressiva. Nessa época. E aí, eu comecei a deixar crescer. Pra sair a progressiva. Pra ele ficar natural. E aí, ele tava assim. Mas nas pontas ainda tinha progressiva. E aí, o que que eu fiz? Esse ano. No começo desse ano. Cortei o cabelo. Cortei a parte que tinha progressiva. Porque a pessoa não sossega, né? E aí, como eu tirei a progressiva. Ele ficou cacheado. Que é essa foto aqui. Né? Que eu postei pra vocês no Instagram. Pra quem não me segue. Segue lá. Que eu sempre posto as atualizações no meu cabelo. Eu sempre posto tudo que eu faço com o meu cabelo. As artes que eu apronto. Eu posto lá no meu Instagram. Então, ele tá desse jeito hoje. Tá? É que, no caso, eu faço escova. Vocês sabem. Mas ele natural. Ele é assim, cacheado. Tá? E é isso. Então, essas foram as fotos do meu cabelo. Das coisas que eu já aprontei nele. Hoje eu dei uma sossegada, né? Mais ou menos. Porque uns dias atrás, deu vontade de cortar bem curtinho. Mas, eu já desisti. E tô deixando ele crescer. Eu quero que ele fique bem grandão. E aí, eu quero que vocês me contem aqui. Qual fase vocês gostaram mais. Ou se vocês não gostaram de nenhuma, gosta do meu cabelo assim. Eu tô gostando dele assim, mais natural. Porque ele fica muito mais saudável. Não tinha outras fotos pra mostrar pra vocês. Essas aí eu caçei lá na nuvem. Eu fui caçando pra mostrar pra vocês. Mas, eu acho que deu pra vocês terem uma ideia do que eu já aprontei no meu cabelo. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar muitos likes. De comentar aqui que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. E de se inscrever, né, gente? Pra não perder nenhuma atualização. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.